A gente pode tocar, então, Paralena e McCartney. Vamos, Paralena e McCartney, em homenagem aos caras. Aos caras. Um, dois, três, foi. Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa dar solidão Todo dia é dia de viver Porque vocês não verão Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa dar timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Vou voltar ao ar e não sei Porque vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa dar solidão Todo dia é dia de viver Viver, 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 viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa mais temer Não precisa saber, não Não precisa dar timidez Todo dia é dia de viver Diz aí, Nelsinha, como é que é então Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou do ouro, sou do ouro Eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais E aí, Nelsinha, como é que é assim Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Acho que me ajudou muito. Acho que a gente está indo encaminhando para encerrar o programa, mas o que eu acho bacana da tua música, a tua música é totalmente atemporal. É uma música que você compõe as suas músicas mais famosas, você compõe na adolescência das pessoas que naquela época eram adolescentes, e que hoje os adolescentes continuam ouvindo, cara. Eu acho isso genial, bicho. Não sei como é para você isso. É atemporal. É completamente atemporal. Outro dia minha filha, a Juliana, me mostrou um negócio. Houve essa banda aqui de uma rapaziada dônica, eu acho que chamava a banda. Aí quando eu ouvi, cara, é Clube da Esquina. Da rapaziada de agora. Cheio de influência sua, do Milton, do Beto, sabe? Incrível, bicho. É com agora. Rapaziada jovem, começando a fazer música, começando a fazer disco, com aquele mesmo som. Olha que louco. Eu não sei o que atribuir isso. Eu acho que a música que eu faço é porque eu acho que o tempo... Meu pai, meu sábio pai, Salomão Magalhães Borges, o Salim, meu rapaz falava que o tempo é uma abstração da mente. Ele não acreditava que esse negócio de tempo era uma coisa para marcar coisas. O tempo é uma abstração da mente, que eu levo a minha vida como se fosse uma abstração da mente, o tempo. Então, por isso que eu acho que minhas músicas são um pouco atemporais. Elas funcionaram quando eu era adolescente. Hoje elas simbolizam coisas para os adolescentes de hoje. Então, elas vão atravessando... Gerações. Gerações. Não só as minhas músicas como de outros contemporâneos meus. Então, aquela música é feita com muita vontade de não estar vinculado a coisas de fazer sucesso. Exatamente. A planos mirabolantes de estar na mídia. Essas são músicas feitas com verdade e prazer genuíno de estar fazendo música. Eu costumo dizer que compor para mim é meu alimento espiritual. Eu componho é a coisa do meu cotidiano, por exemplo. É igual tomar banho, tomar café, almoçar, jantar. Compor. Compor para mim é uma coisa incorporada ao meu cotidiano. Olha que bom. Por isso que eu faço tanta música. Eu estou com músicas para disco para 2024. 2025. Nesse tempo de pandemia, eu fiquei ficando dentro de casa o tempo todo, sem viajar, sem fazer turnê, sem fazer show. Pô, eu estou cheio de coisa para fazer em casa. Estou cheio de instrumentos olhando para mim assim, me toque, entendeu? E cheio de ideia na cabeça. Poxa, o Globo Rocha não dizia que é uma ideia na cabeça. É uma câmera na mão, você é um violão, um piano. É uma ideia na cabeça e um violão na mão, cara. Um piano na mão. é genial. Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, são curiosidades aqui minhas mesmo. Você falou que compõe cotidianamente, né? É, eu não faço uma música por dia, mas... o exercício da composição. Às vezes fica um pedacinho, tudo que você faz, você aproveita ou tem coisa que você joga fora? Você fala, não, essa aqui ficou ruim. Não, eu parei de jogar fora. É? Agora... Mas já jogou? Já, já joguei. Eu joguei, eu tinha uma época de um saco de fita cassete, de músicas que eu não sabia nem o que tinha ali, entendendo, naquela época de fita cassete. Hoje, eu sou mais organizado para compor, consigo definir a configuração da música de uma maneira... Porque música, para mim, eu não sou contra as pessoas levarem tempo para fazer uma música, mas eu, para fazer uma música, para considerar que... Quando eu demoro mais do que 30 minutos para fazer uma música, eu já falo, isso aqui não está muito bom, não. Isso aqui não está muito bom, não. Música, para mim, ela vem de súbito, tudo de súbito, mesmo. Ela vem, eu faço, aí passo dois, três dias ali, elaborando, configurando quantos minutos ela vai durar, quantas vezes vai ao ar, quantas vezes vai a introdução, quantas vezes vai... Mas, assim, a gênese, o DNA da canção vem em 30 minutos, vem música, letra, vem tudo. Letra, quando eu estou musicando, quando eu estou musicando poemas, letras, é mais incrível, ainda que é mais rápido, porque aí a letra já está pronta, é só eu ficar lendo no meu caderno a letra e a música vai ficando pronta. Mas as músicas são muito... Eu sou adepto da musicografia, entendeu? Não é psicografia. Não é psicografia. Psicografia musical. É, musicografia. É, a psicografia musical. Nossa, bacana. Eu tenho, mal comparando, não quero me comparar, mas as melhores músicas minhas também vieram assim, vieram de supetão. As que vieram de supetão são as músicas que eu falo, pô, essa ficou bacana. As que eu tive que burilar muito, ah, sei lá, ah, ah, tão bacanas, mas não são as minhas... Acabei dispersando, Não são as minhas preferidas. É engraçado. E a gente pode voltar no tênis, né? No tênis a música que eu gravava à noite e de manhã ela não existia. Eu aprendi a fazer música com rapidez, com serenidade, nessa história do disco do tênis. A pressão, A pressão. Aí eu tinha que fazer a música. Eu era obrigado. Hoje ninguém me obriga a fazer música e eu faço ela com a minha rapidez. Como se tivesse um cara da gravadora me cobrando, igual me cobrava no disco do tênis. Eu faço música hoje também com a maior velocidade também, é muito rápido. Música começa a ficar demorando muito a ficar pronta, eu falo, não, essa aqui eu não quero. Eu descarto totalmente. Descarto totalmente música que eu começo a fazer e que começa a demorar a ficar pronta. Algumas eu faço uns pedaços, depois me encontro, que música, tem uma coisa muito legal que ela descreve em órbitas. Às vezes você faz um pedaço de uma música que você acha bonito, mas não consegue desenvolver o resto. Aí há pouco, daí há cinco anos você se encontra com ela outra vez. Olha só. Aí você faz a segunda parte. Então tem muita peculiaridade de ver se ficava. Mas as 99% das minhas músicas são feitas de súbito e algumas eu me encontro com trechos delas e concluo, ela descreve alguma órbita na minha mente e depois eu me encontro com aquela primeira parte e faço a segunda parte lá por anos depois. Olha, e tutaj nós vamos embora. E aí E aí Obrigado.